Música 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 O que é o que é? Então, pronto, o que você sabe, é que o dia, é uma situação, é que está no interesse. Lula, você sabe que ele diz que o Edito Noviar é o que você sente. Aqui ele diz que a gente está no o mesmo, aqui eu disse que ele diz que ele diz que ele faz parte do chifeste. Aqui ele diz que o Edito Noviar é a liderança. Ela é uma pessoa que o que ele faz parte do Youap, assim você disse que ele diz que ele não diz Foi até 1980. Mas e a dica pra falar o quê? Bem, hoje nós vamos dizer que eu vou falar. A show em seguida, no quadro de escrever em Cibill, o que foi a uma forma de estudar? Não está com nada? Não está com nada. Não, mas é que ela estava agora. Ele estava com um só uma espada de um fita de rica. Na verdade, ela foi um lato de rejeição de rica. A forma de reforçar um 얘기, Eu disse, antes de eu dar um pouco, eu gostaria que você gostaria de ver. Eu gostaria de ver o programa. O programa é o caos. O que eu gostaria de ver, é a sua direção. E a sua nova nova geração, a sua vida, é uma própria, no grandeza. Está na mão, a sua vida, e a sua vida. A sua vida é a sua vida. Eu gostaria de ver a sua vida. , ah, o que há sempre ativo. , Ah, e você kendi um trabalho do povo. Então, o que você quer dizer é, E aí, a um... Então, você diz uma olhadora, o pobreza é da sexual, eu não sou de ser, porque como você disse, o que você disse, eu não conheço, se você ainda não conhece, se diz assim? Todo isso já não conhece. Mas a gente diz que o que os americanos têm a ser sexo, não é só uma coisa. Eu disse, é uma coisa que o que você acha. Logo, eu disse, então ele disse que ele era em televisão, não havia a gente. Então, eu disse, Romulo, eu não estava aqui mesmo, eu, eu amo o meu pai. O que eu disse que ele estava a entrevista, o que eu disse que ele estava a jornalista. Depois de eu estava a jornalista, eu estava a jornalista, Quando vocêutzava as xílidas, aqui está o sexuário. Daíram, para todos vocês, não conseguiam se dar uma questão de humor, mas quando eu dizia para mim, ele dizia que ele dizia que ele estava. Mas a sexualidade foi a vida de hoje. Você dizia que era uma mulher que ele estava no vínculo, eu saia que ele estava no vínculo, mas o vínculo, sem vínculo, você dizia que ele estava com o vínculo no vínculo, Isso não é? Eu não vou. Não vou, mas, mas eu não vou. Mas não vou. Vamos a dizer que o homem não vai acessar. Mas vamos, vamos. Vamos a fazer e eu não vou. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Eu não sei que a mãe se transformou. Isso foi uma coisa que eu me lembro. Isso foi uma coisa que eu queria falar. Eu não posso falar com a mãe que ela ia dizer, Não, 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 não. Eu tenho que tentar isso se soar. Eu não tenho que a f��, então, eu não tenho até isso. Eu não tenho que acreditar que a mãe não tem algo. Eu não tenho nada mais, não tenho nada. Isso vai acontecer. Eu não tenho nenhum homem, mas eu disse que o senhor estava. Mas me falou, está no coração? Eu não fui embora. Eu não te digo isso para mim. Eu acho que sim, mãe. Eu fui embora. Eu disse que o senhor estava aqui no easiest. Eu era ainda não. Porque eles não entendem, porque, é verdade. Porque, já disse isso... Como é o que você é? O que você tem luto antes de ir? Como eles estão dentro dela? Não, não vejo seu si. Aí o que você tem que dizer, não vejo seu si. 3 anos, 3 anos, 3 anos, 5 anos, 3 anos, 3 anos. Obrigado. 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 Essa é a tradição. Eu dico que você era um homem e pareceu que não havia de nada faz parte do resto da vida, por que isso não havia. Mas se não havia um tradantas, que eles era um homem para o que a gente espalha. Os adultos da vida não havia deysem aqui, um homem de verdade, um homem. Ele era até um homem, um homem curto. Não havia de ser feliz. Ele era um homem, um homem, um homem, um homem. É um homem, um homem, um homem, um homem. os processos vão começar com o processo, mas não é possível. A gente que diz que o homem não está sendo a gente, você não está. Não é possível. Mas é o que é o nome mais. Você disse que ele veio a falar? Ele veio a falar sobre isso, ele saiu sobre isso, ele disse que ele estava a falar sobre isso e ele disse que ele não estava a falar sobre isso. Então tem um dia. Mas ele não sabe o que tinha, mas ele não havia mais um pedido, ele não havia mais um pedido, mas ele não tinha um pedido, mas ele não tinha um pedido, era um pedido então. Mas nós somos trabalhadores. Essa é a patologia do mundo que aprendesse, então o meu filho nos depo, eles se disseram as, tipo, assim, não falaram. Agora esse é um monte de grã para um que você expande, Nesse é um monte de grã para você. Banda de começar o mesmo que – ou seja, ele vai passar no 50 minutos depois da sua vida, a gente vai partir de uma forma. Então eu vou falar, não sei, não sei, não sei, mas ela é um monte de sábio, mas não lembro, vocês não me falam, acho que a gente não vai ter ainda com esse roguinho, Mas o que você acha deles... Agora ele tem o que diz que você conhece. É verdade. É verdade. É verdade. Então, agora você diz que ele está com a família de Romeli, ele diz que ele diz que ele diz que ele faz com a família, mas a família de Sankin Cereci, você vê que ele tem a família... Nós temos uma família, a família de Sankin, tem uma família de Sankin, você tem uma família, Então, eu digo, é isso aí. Tudo bem, eu falo. E eu digo, melho aqui, eu quero dizer, Ele tem um homem que terá muito tempo de עive. Você disse. Você disse assim, não é assim. Ele tem um homem que tem a não havia tempo, mas não pensa que... Eu disse, ele era uma gente que estava me... Eu estava aqui fazendo as pessoas e eu estava aqui. Mas você fala que a Constitução está mais tarde? Claro. O nome é a cartão, o nome é Santa Claus. No caso eu disse que a minha pai sentou, não se esqueceu a minha mãe, não se esqueceu a minha mãe, não se esqueceu a minha mãe. A minha mãe sentou o meu pai, meu pai, meia a mãe, não se esqueceu, não se esqueceu. Como você viu? A primeira vez, o que quer dizer com a gente? Não, mas ainda não podemos dar uma coisa de São Sankülo. Como você disse? Para mim, o que você viu com a gente, quando você acha que você gostou de fazer com a gente, você acha que você gostou de fazer com a gente, você pode fazer com a gente. Você diz que você gostou, você gostou. Você diz que você gostou de fazer com a gente. é o que eu falo. Mas depois de se levantar conta, eles estão no frente de menor uma vez. Eles falam que eles estavam no centro de baileiros. Eles terciam no inclinar os quebrados, não era o principal no Shelia no Mercado, não era mais o que tinha sentido. Então pronta das des beeris, Como assim, vamos nos para Lindemar, não está com medo de terça de ser, tem que terá todos, se morrhe e se movsa, lá, você tem que estar de terça? Cabo de ninguém, não está comigo, está aqui com andas..." Eu nem estou dizendo, mas não tem a palavra. Eu não vou dizer assim. Eu falo que você não está dizendo, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo... Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo... Mas eu falo, eu não estou dizendo, eu npie. Meu Deus, ele não está derrindo Robilho. Ele não está derrindo de posts. Mas isso faz o Senhor e a ouça até hoje não faz o Senhor. Diz que ele disse que ele disse que era votante ou ele era votante. No momento e ele disse que ele, suponha o nome da sua mãe, que ele era o que ele era. Quem disse que ele estava votante, ele disse que iria a juan. Ele disse que era o que era o que era mendo. Mas ele disse que tinha que iria. Eu sempre digo que o mesmo tempo não se achava. Quandoero, com a red-tura, ele pensava que era melhorar, entanto? Mas a gente respondia, então, eu sempre vi, mas não sei se você, eu sempre me envio em casa, mas não posso dizer que era o outro atendimento. Aí você diz que era senso, não é? A gente estava certo, não estava certo, eles estavam certo. E eu não sei o suficiente. Você sabe como a nossa primeira vez, eu mesmo que eu fiz aia em casa, 30 metros de vida de 30 metros, E assim ficou pronto. Foi um púlpura. Então, se torna a gente, a gente vai falar sobre isso. A vida é bem. A vida não é tão grande, mas isso você vê que a vida não é tão grande. mas não é tão grande. Então, a vida é tão grande. É assim que essa produção de trabalho, agora, nós temos que A cidade da China que se tornou, mas usou o wollten. O que você percebeu? O que você percebeu? O que você percebeu? O que você percebeu? Posso falar o que você percebeu? O que você percebeu? O que você percebeu? O que você percebeu? Falei o que você percebeu? Falei, verdade. Tudo bem, na China, quando o seu fioam a vinha, a gente consegue isso. A China tem que falasse, mas não é o que é? É a vez que ela parece. Mas não há nada, mas não há nada. Ainda até lá, o que o pessoal disse? Nossa, ela é uma pessoa, mas não a pessoa não quer dizer como é, mas não dá para ela, não dá para você ir até lá? Não há nada para, mas você sempre irá para a sua cidade. Não há nada para a sua experiência. Na conta dela, eu acho que é tudo bem, eu tenho que teoria no mundo, eu tenho que ter uma produção e eu não vou fazer tudo, eu não tenho mais nada para os estudos, Vamos lá, eu tenho que ter uma芒ia, eu tenho que ter uma olhada, Então será que você vê isso? Eu queria dizer, o que eu estava fazendo isso? Eu estava vivendo a uma espéria. Eu estava dizendo que havia sido, então eu estava fazendo isso com que o reino. E ele estava fazendo isso? Eu estava dizendo aqui, eu estava gravando aqui. Eu estava falando que ele estivesse aqui. Transcrição e Legendas por QTR costumando um mundo. Eu digo que agora está aqui, no mundo está lá. Ele está lá, tudo está aliado, mas isso parece que um mundo querido. Eu não falei que na vida, eu não sei se aguentar, mas é o povo de obedient em casa. Então, eu digo que o homem fazia. Eu digo que você quer dizer 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 um mundo do mundo muito positivo, mas eu sempre vou fazer uma forma da vida, Um grande a pessoa que precisava fazer, um grande uma barca. Eu na hora de dizer que é a sua 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 vida. Essa é a sua sua vida. Quando estava saindo aqui, eu que usava de fazer a minha vida muito mais dentro do que eu estava lá e você estava na casa. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui aqui, E aí Então, o que ele fez nessa região era? Ele fez isso na região. Ele fez isso na região. Está em frente à essa região, mas ela começou a precisar e não deu. Você não sabe. Esses anos atrás, você sabe que não tem que ter que ir? Uma vez que você estava no meu filho, você se feia. Como você disse? Eu não sabia. Essa é a sua vida. na verdade. Pyrotechnica, asapetobel Teknikas... To para tên aqui, um dia bautorzinho, tem um dia de novo, um dia do seu trabalho, então, ele bautorzinho, tem um dia de novo, tem um dia de novo, mas ele tem um dia que tem um dia de novo. Então é um dia bom que isso falou, mas o inglês dele é bom. Então é um dia que ele falou, Sim, depois vamos dizer, segundo dia 1, então eu já estou falando para ver como nós falamos A gente aqui está aqui Você está aqui A gente que está aqui A gente está aqui Então, você Stas deumm Você está aqui Não é? Não existe Você está aqui Você está aqui Você está aqui É o que você conseguiu. Isso é um bom, não é? É o que você conseguiu. Aqui nós vamos para a matemática. A matemática era muito vindo. A matemática era muito vindo. Ele tem que fazer isso. Então, eu vou falar sobre isso. Eu chamo de atalho para mim. Eu disse que o gente conseguiu. Você não disse que ele estava no início da matemática, mas não era muito vindo. Mas não era assim, mas não era só. Mas eu não sei se lembra, mas eu não sei se sentindo lá, ou não sei se sentindo, mas eu não sei se sentindo, o que ele consegue? Ele pode ser um pouco, sim, vamos lá, ele nos possibilitar. Então ele sentindo a pergunta. Agora ele sabe que não é querido, não é querido? Então ele dá para o tempo. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu de usar o dinheiro que está no mesmo tempo, não esqueceu de outro lado, Isso não é do que você quiser, mas não é do que você quiser. Não é certo? Então, por que isso? Até que você quiser, você quer passar? Você quiser você quiser a outra parte. E você quiser corrigir você, quiser sair da outra parte? Eu pego aqui do que você quiser, Mais é isso aí. É isso aí. Eu vou falar que eles não estão olhando. Eu já te desigumo assim. Então, gente, cara, tem a vida dentro de vocês, Eu disse que ele estava sem lutar e eu não lutar. Ele estava sem lutar. Eu não estava. Eu disse. Eu disse que ele estava aqui na minha sala. Eles estavam aqui nos livrosam da sua vida. Ele disse que era nossa vida. Eu disse ela estava a palavra. Ele disse que ele era muito louco, mas ele era muito louco e a salvação. O que era o que eles tinham? Por isso que no pessoal era ouvido o que era um grande amigo, ele disse que era uma boa coisa, uma boa coisa. O que era? Não era bem. Mas a boa coisa era a própria coisa, mas não era uma coisa da vida. Então, você disse que era mais pobreza, mas era muito exigente, o que era dela. O que era dela, mãe? O que era dela? É isso aí que tu quer dizer, você quer dizer, não é isso, não, eu não sei… Você quer dizer, enfim, essa máquina de ter um pecado. É, por que isso é isso. Aham, nome dos ofens para eu ir atrás de cara e eu não sei. Vocês se sentem para que eu assinassei, não sei. Nem o mesmo tempo, ele não deu certo. Ele não tem que fazer o mesmo tempo. Isso aqui é o mesmo, não é? e ele pode nos desenvolver a nossa cultura. Não estamos a ver como se está a confeder com a doutora. Não se está a ver como se está a distância e se está a ver como se está a ver como se está a ver. Então, no momento nem se está a ver como se está a ver como se está a ver como se está. Essa é a gente lhe, você diz isso. Você tem que se apontar? Eu digo para você, essa é a gente. Depois você tem que governar com as pessoas que o que você achou você, que seja você viu, você vê que o que você achou pra fazer. Porque a gente está se ajudando nos seusóis. As pessoas se acharam que os pembe oscoos estão fazendo por esse país. Então nós estamos mostrando para os nossos filhos e pensamos que os professam. Tipo, você achou como que os professores novos, novos desafios e se achou que também... Eles falaram no mundo, eles falaram no mundo, eles falaram no mundo, e eles falaram no mundo. Então eles falaram no mundo. Então eu falaram assim. Eu falaram o meu nome, que é um homem que se me perguntasse. Outro Aqui está o trabalho A gente que está muito feliz Eu estou falando Eu não estou falando Você está falando Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Eu não estou falando Sim, o que é que é um problema? É o problema é que o pessoal diz, é que eles não vão o programa. É o problema também. E que cê vai ser um programa de programa. Não! Não! A primeira vez que nasceu a opção do com o computador, eu estava a fazer as orientações, ele estava vindo para a edição. Não é? Não é? O meu nome é aplicativo. Não é especial que há um programa matemático, não é necessário um conhecimento, Bom, eu não sei. Então o que eu não sei? Eu não sei. Eu não sei agora que o que eu não sei. Quando eu estou dizendo que eu não sou um professor, estavam encheredando essa coisa melhorada, estava em uma instituição leve-se e viagem, ele acordou esteja para muitos estilos. Ela chamou de imponential de manipular. Mas isso foi a dúvida. É, sim. Mas, o que é que eu tenho, é que eu tenho que fazer um problema no computador. Eu tenho que fazer um problema especial, não é o problema. Mas o que eu tenho que fazer, é que eu tenho que fazer um problema. Não é que eu tenho que fazer um problema de computador, mas não é que o computador não se esqueça. O que você disse é que era melhorar, você disse que era melhorar. O que tinha que fazer com o computador? Ele era melhorar. Você disse que era melhorar, você não podia estar em maestro, não é? Não, não é? Então eu vou falar em uma coisa. O computador, eu vou te dar um telefone, é só um telefone, E seja... Isso é verdade. Sim. Diz que é o primeiro perfil. Esse é o suficiente. E aí, a gente não recuerde. Isso mostra como a gente que é. — Você não sabe se a dizer isso? – Você não sabe se, não é nada. Não, eu acho que tem que se a gente vê na bai. Eu escrevi, que você não sabe se tudo isso. Isso também tem contado. Então, você tem que ser em seguida. Ele tem que ser feito. E se tornara com a gente. Você tem que ser feito em seguida. estávamos, dá-lo de chuensar de que la mochila de Gaudibert.